Já está chegando a hora Peço que você me entenda Sei que você anda muito triste E magoado por mim Mas eu não vou te esquecer Ainda quero você Você é tudo em mim E vai te amar Mas você vai se esperar Um outro amor encontrar Você não pode ficar tão triste assim Diga que não vai 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 Por favor Banda nebulosa A emoção do calipso Já está chegando a hora Peço que você me entenda Sei que você anda muito triste E magoado por mim Mas eu não vou te esquecer Ainda quero você Você é tudo em mim E vai te amar Mas você vai se esperar Um outro amor encontrar Você não pode ficar Tão triste assim Diga que não vai 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 Por favor Diga que não vai 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 Diga que não vai